Bom dia a você que está em casa. A gente está assistindo a esse conflito que depois da Segunda Guerra Mundial, né professor? Foi o primeiro conflito, o grande conflito que atingiu o mundo. E sobre esse assunto a gente vai confessar com o professor Igor Oliveira, que ele vai esclarecer um pouco pra gente sobre o que levou a Rússia a querer invadir a Ucrânia e o que que isso pode refletir no resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo aqui a nossa TV. Isso. Professor, como foi que iniciou esse conflito? Não foi de agora, né? Não, na verdade assim, é como eu disse, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu aquele período de bipolaridade das relações de poder, onde houve assim uma grande tensão nuclear, porque tanto Estados Unidos quanto União Soviética, ali no pós-Segunda Guerra, tinham disposição desses armamentos, né? No entanto, com o fim da União Soviética, houve um certo cenário de relativa paz. No entanto, a Rússia, ela sempre teve ali uma liderança econômica e política diante desses países do leste europeu. Ela é uma grande potência econômica e também militar, né? Militar, com certeza, é uma das maiores do mundo hoje. E ela sempre teve esse temor de que os países do leste europeu, eles acabassem, digamos, direcionando seus esforços políticos mais pra Europa do que, pra ela, a Rússia. Então, assim, desde 2014, houve uma nova escalada de tensão naquela região, uma vez que a Ucrânia, ela foi convidada oficialmente pra entrar na União Europeia, e a Rússia viu isso como uma certa afronta. A cada ano que passa, a Ucrânia se ocidentaliza, do ponto de vista econômico, político, e se distancia da Rússia, né? Pra ela, como é que a Rússia entende isso? Ela entende que a SEI, aquela comunidade dos Estados Independentes, que é um grupo formado por, digamos, na época, 12 países que eram da extinta União Soviética, que estavam ali ainda sob influência da Rússia, ela entende a cada ano que passa que cada país está indo mais pra Europa. Hoje, oficialmente, o que é que acontece? Essa sinalização da Ucrânia de entrar na OTAN faz com que a Rússia entenda que ela terá uma fronteira direta com a Europa, ou seja, uma fronteira direta com os países ali que fazem parte da OTAN. Fazendo uma analogia, assim, bem simples, a Rússia entende que é como se ela deixasse a sua casa destrancada. Não quer dizer que ela será roubada, mas há rumores de que isso possa acontecer. E o Putin, ele sempre declarou, todo mundo sabe disso, que isso é falado em vários discursos dele, que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. O próprio Joe Biden agora falou isso recente, que disse que o sonho do Putin é resgatar essa União Soviética, não no sentido mais socialismo, capitalismo, porque isso não existe mais essa dualidade dessa forma, mas sim a esfera de influência na região que ele chama de Eurásia. Sim. E, inclusive, professor, o senhor estava até conversando aqui comigo, que a Rússia, de certa forma, perde uma porta de saída pelo mar, que seria a única que passa o ano inteiro sem congelar. E, estrategicamente, isso é perigoso para a Rússia. Sim. Na realidade, a tensão aumentou ainda mais, porque a Ucrânia fica ali na fronteira com a Rússia. Existem ali dois mares, basicamente, o mar de Azov, que fica entre a Ucrânia e a Rússia, e o mar Negro. Se você observar geopoliticamente, tem uma península chamada de Crimeia, que, quando foi em 2013 que a Ucrânia foi convidada a entrar na União Europeia, o presidente, que era pró-Rússia, o Viktor Yanukovitch, disse não para a União Europeia. Isso gerou uma série de protestos da população que almejavam entrar no grande mercado europeu. E ali aconteceram vários protestos que derrubaram Yanukovitch. A Rússia não queria ter um presidente contrário a ele, que é o que acontece hoje. Então, foram antecipadas eleições, isso lá em 2014. Elegeram o Petro Poroshenko, que era um presidente ucraniano pró-Europa. E aí, automaticamente, a região da Crimeia, que é composta majoritariamente por russos e descendentes de russos, basicamente, lá 90% da população fala russo fluentemente, muitos nem adotam o idioma ucraniano. Eles fizeram um plebiscito, que não foi reconhecido pela Rússia. E, nesse plebiscito, eles decidiram que queriam se separar da Ucrânia e se anexar à Rússia. Basicamente, a Rússia, então, anexa a Crimeia, sobre os olhares do mundo, que era contra esse processo de anexação, porque ela entende que a Crimeia, se você observar no mapa também, é a região mais ao sul do Mar Negro, ou seja, fica bem próximo da Turquia, fica numa região altamente estratégica, que é, como você falou, é a região do Mar Quente da Rússia, a região que a Rússia jamais queria perder por rotas logísticas e comerciais, e aí, por isso, a Rússia vai e anexa a Crimeia. O mundo começa a observar, surge uma guerra civil na Ucrânia, a guerra civil começa lá em 2014, a guerra, basicamente, é leste separatistas, principalmente Donetsk, Luhansk, que as regiões que hoje estão principalmente sobre os maiores bombardeios, porque a Ucrânia não quer perder essa região, e a Rússia quer, a Rússia deu, antes da invasão, a Rússia deu a separação oficial, o reconhecimento de que essas regiões são russas, e não ucranianas. Mas, assim, o que ninguém esperava, eu acho que todo mundo está surpreso com isso, é porque achava-se que o Putin ia dar apoio para essas regiões, essas regiões separatistas, uma vez que ele já anexou a Crimeia. O que surpreende a todos é, realmente, a Rússia, ela acabar ocupando outras cidades, outros territórios, e direcionar seus esforços para Kiev. O que todo mundo sabe é que o interesse hoje do Putin provavelmente é derrubar o governo ucraniano e colocar um governo pró-Rússia lá na região. Então, professor, o que a gente está vendo é que, além dessa questão da Ucrânia entrar para a OTAN, existe um interesse muito forte na questão comercial. Existe uma motivação muito forte da Rússia nessa questão comercial. Nesse sentido, essas sanções que a Europa e os Estados Unidos estão impondo à Rússia, vai ter um efeito ou a Rússia já está preparada para um plano B? Eu já estava esperando isso. Então, toda vez que existe essa questão das possibilidades de sanções, o mundo fica em alerta, porque normalmente um país não vai ocupar outro, ou ele vai contrariar as decisões da comunidade internacional, então, entenda-se, ONU, sem saber que ele poderia ter sanções. A Rússia já sofre sanções desde 2014, desde esse episódio. A Rússia hoje tem grande comércio com vários países do mundo, mas ela já se preparava para isso. O Putin mesmo, ele coloca, por exemplo, grandes investimentos no próprio governo russo, faz relações cada vez mais fortes com Pequim, ou seja, a China tem grande parceria com a Rússia, vai vender muitas divisas que ele tem em dólar para necessitar cada vez menos do dólar ou do euro. Então, ele meio que se preparava para isso. Só que, de certa forma, vai acontecer sim um abalo, porque no mundo globalizado, o mundo está realmente todo interligado, a economia é muito, digamos, fluida, e certamente nenhum país pode se sentir autossuficiente. Essas negociações que começaram hoje, começaram hoje na madrugada, acredito, entre a Ucrânia e a Rússia, elas podem levar ao fim desse conflito? É o que a gente espera, porque toda vez que vai surgir negociações de partes, entre partes, a gente espera que possa solucionar diplomaticamente a questão. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele é irredutivo no que ele espera ter autonomia dentro da Ucrânia. Então, ele acredita que ele não está sendo tão otimista na ida para lá, para a região da Bielorrusia, para poder negociar. Por quê? Porque ele acredita que o Putin vai querer muita coisa, sobretudo, digamos, domínio geopolítico sobre a região. A gente sabe, por exemplo, eles estão negociando na Bielorrusia. O presidente de lá é pró-Rússia, muito pró-Rússia. Tanto que a Ucrânia queria uma negociação em um local neutro. Queria na Polônia, na Turquia, que sabe que são países neutros. O Putin disse, mas são membros da OTAN. Ou seja, fica nessas duas partes, no jogo de interesses. A gente espera que se resolva logo, mas pode demorar semanas, pode demorar meses, como a gente sempre tem essa esperança de que seja rápido a negociação. O posicionamento do mundo, posicionamento da ONU, posicionamento de diversos países e o posicionamento do Brasil. O senhor estava falando que o Brasil já se posicionou, mas o que se espera é uma fala do presidente Bolsonaro. Só que o Brasil, de toda forma, é um grande parceiro. A Rússia é um grande parceiro comercial do Brasil. E o Brasil poderia perder muito com esse posicionamento contrário, se fosse um posicionamento contrário do Bolsonaro. Qual foi o posicionamento do Brasil e o que a gente pode esperar que esse conflito, como esse conflito pode se refletir aqui no Brasil? No Brasil, né? Bom, o Brasil é membro atualmente, membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, nesse bienio agora, 2022, 2023, o Brasil vai estar ali também nas decisões da ONU. A diferença é que o membro rotativo só tem poder de voto. Os cinco membros fixos, que no caso sejam os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, eles têm poder de vetar alguma decisão. O que foi o que aconteceu? Quando o Conselho se reuniu para condenar a invasão da Ucrânia, a Rússia usou seu poder de veto para vetar essa condenação. Algumas pessoas pensam que isso poderia ser chovendo molhado, ou seja, não vai adiantar de nada. Mas os outros países, os 15 países, são ouvidos. E o Brasil se posicionou contra realmente a invasão, pela solução pacífica e diplomática. O nosso presidente já deu uma declaração dizendo que o alinhamento com a ONU é o alinhamento do Itamaraty, ou seja, o nosso ministro das Relações Externas fez o posicionamento que ele entende, a relação tem que ser realmente diplomática, mas que a gente sabe que esse conflito se reflete no Brasil, porque o Brasil é do grande grupo, chamado BRICS, o grupo dos emergentes, do qual a Rússia faz parte. E a gente tem grande relação comercial com a Rússia. Você já está sentindo isso, certamente, nos produtos que vão aumentar de preço consideravelmente. A Rússia é um dos maiores importadores dos nossos produtos. Ela hoje é detentora de 12% do petróleo do mundo. O que a gente sabe é que um país que é detentor de petróleo, quando entra numa guerra, certamente reduz suas exportações, aumenta a escassez de produtos e o preço se eleva consideravelmente. A gente já está vendo isso na bomba, no posto de combustível. A Rússia é um dos grandes exportadores de produtos agrícolas para a gente, de fertilizantes agrícolas, principalmente, coisa que é importante para a nossa agricultura. É exportadora de ração animal para a gente também. Vai se refletir na pecuária, reflete no preço da nossa carne. Ou seja, com a economia globalizada é muito difícil a gente também dizer não para a comunidade internacional, para a ONU, e dizer não especificamente para um país. Mas o Brasil segue o que vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos, fez. Tem muitas críticas com relação ao posicionamento do presidente dos Estados Unidos. Inclusive, o presidente da Ucrânia, que queria uma ajuda na guerra, o presidente dos Estados Unidos ofereceu como se fosse uma carona, para tirar ele de lá. Essa postura vai refletir como? No restante do mundo e até nos Estados Unidos. É assim, porque desde 2014, quando aconteceu aquela situação lá na Crimeia, que a Rússia anexa a Crimeia, somente sanções econômicas, a Ucrânia entende assim, não vai parar a Rússia, não vai parar os desejos, os anseios do Putin. Então, quando os Estados Unidos fazem esse posicionamento oficial de dizer assim, não, você não é membro da OTAN, então eu posso te dar um suporte, mas eu não posso te dar realmente uma ajuda mesmo com militares. Ele dizia, eu não quero carona para sair daqui, não quero realmente que você me dê asilo, eu quero realmente que você ajude militarmente. E a Ucrânia, ela esperava isso, ela esperava. Agora, na madrugada, a gente teve um episódio bem interessante. A Finlândia, ela já deu suporte para a Ucrânia, ela já mandou já suporte militar, armas, só que a Finlândia não é da OTAN. Então, assim, e ela faz uma grande fronteira com a Rússia. A Finlândia já entende que, se ela também não se posicionar, a Rússia está, na verdade, intervindo na Ucrânia e experimentando o que é que o mundo vai ver para ela poder fazer outras ações. Tanto que ligou o alerta ali dos países bálticos, que é a Letônia, Estônia e Lituânia, que, se você não sabe, são os países que, lá quando acabou a União Soviética, eles foram os três que não decidiram entrar nesse grupo da Rússia, a chamada SEI. Tanto é que Letônia, Estônia e Lituânia são da OTAN e hoje são da União Europeia. Então, a Rússia já viu, basicamente, três países ir para o Ocidente. E a Finlândia, fazendo isso aí, ela está se declarando oficialmente ocidental. E ela está ligando o alerta justamente com medo das ações da Rússia. O que significa um país ser da OTAN? Para quem está em casa, por que a Rússia tem tanto medo disso? Os membros da OTAN, o que eles têm? Eles têm um potencial de armamento maior, eles têm armas nucleares, o que é? Na verdade, a OTAN surgiu lá em 1949, uma aliança militar no pós-segunda Guerra Mundial. No início, era para atender os interesses do bloco capitalista durante a época da Guerra Fria. Então, houve uma resposta da União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Quando acabou a Guerra Fria, a OTAN continuou existindo. Hoje, para atender os interesses dos seus Estados-membros. Hoje, é na faixa de 30 países. Então, ele é um exército de colaboração. Se você está declarando guerra a um país da OTAN, você está declarando guerra à OTAN. Então, vários países do mundo têm um exército muito fraco. Quando eu digo fraco, se comparado às grandes potências, você sabe que se articulando, sendo uma aliança militar, é mais forte, é um exército mais forte. Lembra que não foi só a OTAN que surgiu naquela época da Guerra Fria, foi a OTAN, o Pacto de Bagdá, o Pacto de Bogotá, ou seja, aquelas regiões ali do mundo, sabendo que fazer alianças era mais importante do que ficar só com um exército. Então, basicamente, é isso. Professor, e para encerrar, a China está lá calada só observando o que pode acontecer com ela, se ela avançar por outros territórios, o que pode acontecer, quais serão as implicações de sanções ou até mesmo de revidar, outros países revidarem. O que a China está fazendo? A China é do Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que ela se absteve na votação que teve do Conselho. Ela, a Índia e os Emirados Árabes, eles se abstiveram da votação. Acredito a China, claro, para não ficar com problemas com a Rússia. Ela tem grande parceria econômica com a Rússia. Eles almejam criar ali na Ásia uma espécie de união eurasiática, uma fortaleza na Eurásia. A China, todo mundo sabe que ela tem pretensões de ser uma grande potência global, de ultrapassar os Estados Unidos e de assumir a liderança nesse protagonismo global. Então, hoje, a postura do Xi Jinping, do grande líder da China, é realmente ficar observando, verificando como é que o Putin está agindo, vendo como é que o mundo responde, porque a China tem seus problemas também com o mundo ocidental. Um dos maiores problemas que ela tem é a grande ilha de Taiwan. Ela sempre se posicionou dizendo assim, não vou fazer uma intervenção militar em Taiwan, deixa lá com a autonomia deles, é um território da China, mas também não vou deixar de se separar, porque Taiwan almeja separação. Então, ela observa, se o mundo não retaliar tanto a Rússia, quem sabe se não der gás para a China fazer a mesma coisa. Agora, se o mundo responder de forma contundente, a China acho que vai brecar essa possível intervenção nos territórios que hoje são separatistas. Eu falo de Taiwan, de Hong Kong. Hong Kong não seria tanto separatista, mas sabe que tem problemas com a China já de muito tempo. Certo. Pois, eu queria agradecer ao professor Igor, que se disponibilizou para vir aqui na segunda-feira de carnaval, para explicar para o nosso espectador, telespectador, um pouco sobre esse conflito que tem assustado a gente aqui no Brasil também. Com certeza. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Lembrando que essa entrevista na Íntegra vai estar disponível no portal a10mais.com. E eu volto ao estúdio com você, Chico Filho. E eu volto ao estúdio com você,